Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Nos últimos dias eu andei basculhando a internet e eu encontrei o paraíso. O local que eu sempre quis encontrar, a nata da internet. O local de onde saem as melhores criações e invenções do mundo. Eu encontrei um subreddit chamado Shitty Robots. Eu acredito que esse subreddit tenha sido inspirado na Simone Gertz, que é a rainha dos Shitty Robots, como eu gosto também de chamar Budigangas. E esse local está repleto das melhores e mais maravilhosas Budigangas do mundo. Por isso hoje, nós juntos, vamos explorar este local mágico e descobrir o que ele tem para proporcionar para a gente de entretenimento. Antes, eu gostaria muito de pedir para todos vocês se inscreverem no canal e enviarem aí este canal para outras pessoas, amigos de vocês, amantes de tecnologia, curiosos com tecnologia. Porque nós temos metas muito ambiciosas para este 2020. E eu gostaria de contar com a ajuda de vocês para crescermos neste canal aqui. Inscreva-se caso você ainda não seja inscrito, deixe o gostei neste vídeo e vamos lá. E a primeira grande criação é esta maravilha, esta espetacularidade. Nunca comer macarrão será a mesma coisa depois desta incrível criação. Então, observem isso aqui. Isso é genial, 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 genial. Em níveis que eu não consigo nem expressar. É disso que eu estou falando, entendeu, gente? Isso aqui é a nata da internet. Isso aqui que é o local onde eu sempre quis estar. É maravilhoso. Eu quero muito construir o meu. Eu acho que quase todas as criações que eu vejo aqui neste subreddit, eu tenho muita vontade de fazer também. Então, já deixa nos comentários aqui se alguma delas vocês têm interesse de eu construir uma réplica minha. Ou tentar, talvez, melhorar uma delas aqui. Isso aqui é muito bom. Eu quero muito um desse. E a próxima, eles dizem que é um consultório de dentista, né? Eu achei interessante a maneira para captar os clientes, né? Olha só, observem isso aqui. Calma aí, agora que eu vi. Vocês estão vendo no pé dela? Tem rodinhas. Será que ela anda também? Nossa, eu acho que seria muito mais legal se ela andasse, além de mexer esses bracinhos. Gostaria de ser sua amiga, moça. Ah, eu queria fazer um desse para o meu gato. Só que eu tenho certeza que ele odiar esse negócio. E o que eu gostei é que... Vocês estão vendo o movimento suave? A delicadeza que essa mãozinha passe? Ok, o nome desse é Serial Killer. Vamos dar uma olhada no que temos aqui. Hum, um código maneiro. Ok. Um Arduino. Ok. Beleza. Calma aí, calma aí. Vamos ver o que é isso. Calma aí, calma aí. Vamos analisar aqui. É uma fita métrica. Um álcool em gel, acredito. Papelão. Serve motor. Ok? Parece algum tipo de estrutura de papelão com vários cereais. E a fita métrica está descendo. Beleza. Desce as escadas até lá embaixo. Fita métrica até lá embaixo. E lá embaixo parece ter algum outro tipo de coisa ali que agora eu não vou conseguir identificar o que é. E tem um pé. Esse pé. Olha só. Observem o pé. Muito bom. Ok. Vamos dar play, então. Uhum. Tá. Descendo as escadas. Beleza. Posicionando. Ok. E aí? E os cereais estão descendo. Serial killer. Agora eu entendi. Maravilhoso. Deixa eu ver de novo. Só a parte dos cereal killer. E ele dispensa quase que de um em um mesmo. Olha só. É rapidinho. Genial. Genial. Eu quero tomar café da manhã sempre assim agora. Mas também eu nem como os cereais no café da manhã. Mas tá bom. Eu comeria cereais no café da manhã se eu tivesse uma geringonça dessas. Eu começaria a comer cereais no café da manhã. Sou o American. Ok. O nome desse é. Meu amigo construiu um autoclique pro Xbox dele. Autoclique é uma coisa maravilhosa, né? Eu lembro quando eu jogava ragzinho. E uma das coisas que eu mais adorava era construir programinhas para o meu autoclique. Pra me dar alguns tipos de buffs e vantagens no joguinho. Não que seja correto, mas que facilita a vida. E era legal também pensar nos algoritmos pro autoclique. Então bons tempos. Bons tempos. Que não voltam mais. Mas vamos observar aqui o autoclique do amigo dele. Então. Ô, calma aí, calma aí. É feito de Lego. Meu, olha só. Essa estrutura aqui, ela é feita com aquele Lego Mindstorm. Tô reconhecendo. Já usei em aulas com os meus estudantes. Olha só. Então. Eles pegaram aqui as peças de Lego. Esse daqui é o motor do próprio Lego Mindstorm. E fizeram toda uma estrutura pra segurar o controle e tudo. Vamos ver. E nossa. Clica bem rápido mesmo, né? A velocidade dos cliques é impressionante. Impressionante. Eu adorei. O título desse já é Just Please Know Help. E só pela imagem eu já estou pedindo ajuda. Porque esse daqui é aquele desenho daquele trenzinho sinistro, né? Eu não lembro o nome desse trem. Na minha cabeça vem JJ. Só que eu sei que JJ é JJ o jatinho. Eu não sei se... Acho que esse é o Thomas. É o Thomas? Me expliquem se é o Thomas. Deixa aqui nos comentários se esse trenzinho aqui é de verdade o Thomas. Thomas é capaz de fazer agora. Meu Deus. Meu, o que tá acontecendo? Ele destruiu os bonecos. Ah, ele estoura balão. Ele mexe os olhos. E... Ai, meu Deus. É uma... Ele rebola. Quadradinho de oito. Isso é muito... Isso dá muito medo. A pessoa que construiu isso com certeza é perturbada. Olha ele rastejando. O que que acabou de acontecer? Gente, isso é muito perturbador. É muito perturbador mesmo. Eu acho que é um dos robôs que eu mais tenho medo a partir de agora. Ainda tô em choque porque isso aqui tá doido. Eu acho que eu vou ter pesadelo com esse bicho. Vamos deixar as coisas um pouquinho mais leves. Vamos escutar música. Esse é um conjunto de servomotores que parece que toca alguma musiquinha. Tipo, acredito que seja possível então tu programar a música e ele vai tocar as musiquinhas. Esse é legal, mas comparado às coisas sinistras que vemos até agora, ele é legal, mas não tão legal assim, né? Então, é... Esse foi mais ou menos, né? Bom, então vamos ver o próximo. Ok, bonitinho. Meio desastrado. Ai, tadinho. Eu tenho muita dó desses robôzinhos. Ai, meu Deus! Ele caiu no final! Tadinho do robô. Gente, é só quando, tipo, os robôzinhos parecem bichinhos ou parecem humanoides, assim, e começam a fazer essas coisas e não funcionar direito. Eu fico com tanta dó. Olha só, tipo, olha o jeitinho dele, sabe? Ele queria fazer certo. Tipo, parece que ele tava real se esforçando, mas aí tudo caiu. Tipo, tipo, meu, como é que pode? Eu acho que eu sinto, talvez, tanta dó porque eu me identifico um pouquinho com ele. O próximo, então, é um hack de cafeteira com a Alexa. Tudo que envolve a Alexa fica ainda melhor, né? Vamos observar. Ah, ele é de um canal no YouTube. Legal, calma aí. Vamos ver que canal é esse. TechMachine. Então, caso vocês gostarem do vídeo, vocês podem também consultar mais vídeos do TechMachine. Vamos dar crédito para os amiguinhos que estão fazendo coisas legais. Então, vamos ver a cafeteira do TechMachine. Uh, ela é bonitinha, ela tem olhinhos. Ah, olha isso. Olha esses bracinhos. Calma, calma. Olha esses bracinhos. Volta no bracinho. Olha esse daqui, que ele colocou o negocinho ali dentro. Uh, que bonitinho. Nossa, eu quero ela pra mim. Olha o bracinho, olha o bracinho. Pegando café, joga café. Fecha. E tá pronto o sorvetinho. Nossa, que bonitinha. Meu, eu achei tão fofinha. Porque olha só, ela tem toda uma personalidade, sabe? Os olhinhos, os bracinhos. Que lindinha. Que maravilhosa. Só que eu acho que ela tá fazendo um café meio fraco, né? Não botou as fotos que sim. Ai, olha só. Ela fala! Ai, meu Deus. Que maravilhosa. Senhor Tec Machine. Eu sou sua nova grande fã. Muito legal. Muito bonitinha. Adorei. Quero mais robozinhos assim. Eu queria que a minha casa fosse cheia desses robozinhos assim. Com olhinhos que conversam comigo. Com bracinhos bonitinhos e que fazem coisas maneiras pra mim. Ainda mais fazendo o café da manhã. Porque o café da manhã é a minha parte favorita do dia. Imagina ter um robozinho fofinho desse fazendo o café da manhã todo dia. Que coisa bonitinha. E agora nós vamos para o último post. E antes do último post. Tem sempre que relembrar a todos vocês. Se inscreverem no canal. Compartilharem com os amigos. Deixarem o joinha nesse vídeo. E por que, Julia? Porque você fica falando isso o tempo todo. Porque vocês esquecem. Vocês esquecem. Vocês me abandonam. Já falei que nós temos metas muito ambiciosas pra esse 2020. Então, por favor. Me ajude a cumpri-las. Beleza. Agora que vocês já sabem. Então, vamos lá. Para o último robô. A última bugiganga que vamos reagir aqui no vídeo de hoje. Que nós vamos assistir juntos aqui. Vamos lá. É uma máquina de sorvete. Ai, gente. Ai. Ela tá quebrando toda a casquinha. Ah, não. Isso dá dó. É um jeito triste de finalizar o vídeo. Tipo, observando uma casquinha de sorvete morrer assim. Eu não... Poxa. Queria terminar mais feliz. Podia terminar lá na cafeteira que a gente estaria bem, né? Que a gente estaria feliz. Acho que não tem nenhum lado bom nisso. Mas acho que dá pra melhorar, né? Acho que com alguns ajustes, talvez... Essa daqui dá vontade até de tentar fazer uma melhor, sabe? Então é isso aí, gente. É nessa depressão de casquinhas mortas que finalizamos o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se sempre, compartilhe, deixe joinha. Vamos ajudar esse canal a crescer, por favor. Nunca te pedi nada. Então é isso aí, gente. Muito obrigada. Esse momento com vocês foi muito divertido. Até o próximo vídeo. Tchau.